Vamos conferir os melhores momentos da etapa 10, em Goiânia. É, pode encher o tanque que tem muita coisa boa pra gente contar de um sabadão de velocidade. No Qualifying, a pole inédita de Guilherme Salas. É isso aí, garoto! Bom, um pouquinho de tempo aí pra gente se preparar pra corrida, né? Respira fundo e vamos acelerar! A primeira volta foi alucinante! Casa Grande e Diego Nunes duelaram bonito pelo segundo lugar. Mas no final da primeira volta teve esse strike aí, ó. Galide, Zonta e Kaká levaram a pior. Olha só como o Zonta voltou pro boxe. É enxergando é nada. O Kaká ficou de fora. E o Galide recorreu ao Matelinho de Ouro pra voltar pra pista. Teve mais gente com o carro avariado. Mas vamos em frente, que a corrida segue. A grande reta foi o ponto preferido pras ultrapassagens, na primeira parte da prova. Teve gente lá na frente, teve gente fazendo ultrapassagem no meio do pelotão. E também teve ultrapassagem na parada de boxe. Olha essa aí do Gaetano em cima do Casagrande. Agora a parada dos líderes. Salas parou, esticou e... E voltou atrás de Ricardinho Maurício, praticamente definindo a prova. Enquanto isso, Casagrande, na pista, devolveu a ultrapassagem pra cima do Gaetano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E olha o Gaetano aí de novo. Agora na disputa com Kodairi e Barrichello. E aí E aí E aí Opa! Última volta já! Então se liga! Ricardinho Maurício na frente até receber a quadriculada e comemorar com o time da Eurofarma RC Guilherme Salas cravou mais um pódio em segundo lugar e Daniel Serra garantiu o terceiro posto Prepare os pneus aí que logo a gente volta com mais corridas em Goiânia com a nova geração da Stock Car E aí E aí E aí E aí